Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney. Hoje a gente vai reagir a 7 minutos. Branco e Preto, música do Zetsu, do Naruto. Música de Naruto aí, do Drop Big Bang, né? Ficou umas 70 músicas, né? Os caras vão lançar, então assim, é... Um bastante música de Naruto aí no meio, tá bom? É isso que a gente vai reagir hoje. Caso de novo por aqui no seu canal, se inscreva e dê seu like também que me ajuda bastante. Seja no canal secundário, que tá aqui na descrição, tá bom? Tô querendo bater mil inscritos lá até o ano acabar, então se você me seguir por lá vai me ajudar bastante, tá bom? E caso queira me seguir qualquer rede social minha, tem todos os links aqui na descrição, junto com o link das minhas lives também, tá bom? É isso, eu vou assistir o vídeo. Pra mim só tem moral quem segue o 7 Minutos nas redes sociais. Segue lá, arroba 7MZ oficial. Eu sigo. Então eu tenho moral. Chuvinha. Edição pelo CGZ. Olha ali. Gabriel cantando. Já gostei desse beat, esse... Junto com esse flow, hein? Já começou bravo. Quem já viveu? Espiado e manipulando o mundo, ninja o destino do mundo, é meu. Ninguém imaginava e no fim das contas o plano da lua aconteceu. Sabe quem foi a mente por trás de tudo? Tchuk, tchuk. Manda tua história ao longo dos anos, acaba no... Tchuk, tchuk, tchuk. Tchuk, 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 tchuk. Eremita deixou o Matabe68, sessão seus mandamentos, vamo dá-los pra sempre... Manipulando Indra, os seus excedentes, vão ressuscitar minha mãe, tesi 就是okiyomi novamente... Mas ela não morreu de verdade, foi o Isanaku... Eu trouxe de volta e reescreve sua realidade... Em the porco, o Keto, asou, usou a��on como o Kentalizador... As células de Hashirama, ele multiplicou Até minha outra metade, ele acha que criou Ô, pinta de vó, deixa comigo Aumenta tua gã e Kunagasa São todas minhas marionetes A tua casa que Madara segue o meu propósito Eu tô minha mãe, Kutsuki Mas que tu plano eu aceito qualquer serviço Eu quero a Katsuki Cara, todo o flow dessa música é incrível Música Aconteceu Sabe quem foi a mente por trás de tudo Branco e preto, eu sou zeto Qualidade, mas somente uma manipulação Este cedo é segredo Mas será a história em busca da ressurreição É a motivação pro quadro da lua É pra reviver minha mãe, eu sou a Kaguya Quando fosse referia-me, cuidado com a fala Falando com o homem que matou, te rapazará Branco e preto, eu sou zeto Quero, quero, quero Quero, quero Branco e preto, eu sou zeto Eu sou zeto Quero, quero E branca com sou, capturinha bichou Te das caudas pra mim Nostinho do mato da Katsu Observando o Sasuke Naruto Não fale do fim E saiba Quando destruí Konoha com Geradeno A ideia não foi sua Como tudo na história Eu mando por Grande manipulado nesse teatro de fantaxes Não sentou prazer e tem causado tantas monjas Mas foi pela Medusa, isso tudo foi por ela E pra reviver minha mãe, começa a grande guerra E madara por senão, era o grande vilão Era só uma pequena parte útil pra minha missão Sim, o maior dos dias não passava de um pior Agora aceita minha mão, atravessar teu coração Então erga-se a herpura e divina do chakra Experimentando séculos por esse momento Grandioso começar Despertar, esse é o momento de se ajoelhar Porque a grande deusa Kaguya está de voltar Kaguya-sama Eu sou o Zeto, eu sou o Zeto Qualidade, mas somente uma manipulação Este Zeto, esse Zeto Aterói só nem busca da retorrestar Real motivação pro quadro da lua É pra reviver minha mãe Eu sou a Kaguya Quando você preferia-me, cuidado com a fala Falando com o homem que matou Te rapatada Eu sou o Zeto Eu sou o Zeto Eu sou o Zeto Eu sou o Zeto Música rápida, né? Acabou? Rápido Acabou Só foi Acabou Música incrível Beat muito bom Todos os flows Porque tem vários Não teve um flow Teve vários flowzinhos nessa música aqui Incríveis Letra muito boa ali Interpretação do Gabriel Incrível, né? Que a voz dele nos aguda Algumas partes Os falsetes ali Muito bonitos O mais que me pegou ali bem Foi esse beatzinho Desde o começo ele já pegou esse beatzinho Tinha uns Espeços de sopros ali de fundo De vez em quando, né? Com esse beatzão assim Já que ele flow Todo diferente ali no começo E depois mudou Pro letra do flow E teve essa parte do Branco, branco e preto Eu sou o Zeto Muito bonito, muito legal O clipe tava super bem editado O CG fez um ótimo trabalho Ficou incrível E vamos continuar em reagir Nas músicas do Drop Big Bang, tá bom? Ainda falta muita música O ano vai acabar agora E ano que vem Pô Esse ano foi o quê? Foi no conto esse ano? 15? Tem muita música pra reagir ainda Tá bom? E é isso Caso você não for aqui no sexto do canal Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Seja no meu canal secundário Tá bom? Tá na descrição aqui Caso você queira virar membro do canal Tem um botãozinho aqui embaixo Que vira membro A partir de 5 reais Você pode me ajudar aí bastante E virar membro do canal Que tem acesso antecipado A todos os vídeos aqui no canal Você vai na minha página principal aí Você vai ver que tem um monte de vídeo Pra membro liberado já São vídeos que eu vou liberando Durante os dias Mas eles são todos liberados Pra quem já é membro São 5 reais por mês Pra você virar membro do canal Tem duas opções aí Que tem outros valores Você pode dar uma olhadinha Caso você tenha interesse em alguma delas Mas a partir de 5 Que é a primeira Você tem acesso antecipado aos vídeos Tá bom? Fica o seu nomezinho No final aqui do vídeo Também lá bonitinho E caso queira me dar um donate Pro react aqui no canal Tem duas opções aí Que é aqui no YouTube Que esquece isso E tem a opção aqui na descrição Que é por Pix Tá bom? Você pode mandar mensagem Se você mandar por aqui Se tiver uma mensagem Eu vou ler ela aqui Tá bom? Eu tô dando preferência pra essa aqui Porque não te dá tanta porcentagem Quanto daqui Eu super gostei Caso queira me seguir com a rede social Como eu sempre falo Tem todas as elas aqui na descrição Meu Discord, TikTok, meu Instagram E o link das lives também É isso gente, obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu